Alberto, será que com a minha carta de condução angolana ou moçambicana posso dirigir aí nos Estados Unidos? Se você tiver a carta de condução da SADEC, pode dirigir nos Estados Unidos, mas apenas por 3 meses. Depois de 3 meses, terás que ter a carta de condução americana. Mas Alberto, será que é difícil ter a carta de condução americana? Não, se você já sabe dirigir, é mais fácil ainda. Se você não sabe dirigir, ainda vais ter que entrar na escola de condução, ter aquelas todas as aulas teóricas e práticas, até você aprender a dirigir. E isso, claro, a demora, claro, vai depender consoante da tua maneira de aprendizagem. Mas muita gente aqui faz entre 3 a 6 meses. Tudo depende da tua maneira de aprendizagem. E para quem já sabe conduzir, leva pelo menos 2 semanas, no máximo 3 semanas. No meu caso, eu quando cheguei em 2013, em Angola, eu já tinha algumas aulas, assim, práticas de como conduzir. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi aqui mesmo onde eu aprendi a conduzir. Primeiro eu conduzia mesmo assim, desencarteado, sem as cartas, eu conduzia assim para aprender e tal. Mas depois, quando eu entrei já na escola de condução, fiz tudo online. Isso é para quem já sabe conduzir. Você vai se registrar online mesmo, a partir de casa. Se registra na escola de condução. E tem já algumas aulas lá que no total duram 6 horas. Então, depende da tua disponibilidade. Se você tiver disponível 6 horas para fazer aquela toda aula, durante o dia todo, podes fazer. Lembrando que são vários capítulos. No final de cada capítulo tem um texto. E depois de completar todos os capítulos, no final tem um texto final que abrange todos os capítulos. Depois de você fazer tudo, tudo isso é mesmo em casa. Tudo isso é em casa. Tudo isso é em casa. Se você quiser, até podes ter alguém ao lado para te ajudar. Tudo isso você pode fazer mesmo a partir de casa. Depois eles vão enviar um certificado a dizer que você completou a aula teórica. Vão mandar nos correios. Você pega o certificado e leva esse certificado lá na escola de condução. E mais alguma carta que prova que você mora naquela residência. Nenhuma carta que se calhar o banco enviou para ti. Ou uma conta de luz, conta de água. Ou uma coisa assim que esteja em ter um nome. Que prova que você mora naquela residência. Você vai levar isso para agendar o texto prático. Vai agendar o texto prático. Se você quiser, em algumas cidades tem já disponibilidade para o mesmo dia. Em outros sítios não. Em outros sítios tem disponibilidade. Às vezes para daqui a uma semana. Isso depende. No meu tempo, quando eu fiz, tinha disponibilidade para o mesmo dia. Eu logo que fui lá, disse que queria fazer o texto prático. E fiz o texto prático. E eu sei que vocês já vão me perguntar sobre o valor. Só para dizer que eu já não me recordo exatamente o valor. Mas eu sei, tenho a certeza que eu não gastei mais de 100 dólares para todo o processo. Todo o processo até o ter as cartas. Estava aqui a editar o vídeo e tentei dar uma pesquisada aqui nos preços atuais. E está aqui quem tem dos 14 aos 17 anos. Sim, porque aqui pessoa com 15 anos pode dirigir. Dos 14 aos 17 anos o preço está agora 54. Mas eu vejo aqui regular. Tipo, o preço normal são 115 dólares. Nem 115 dólares. E para quem é maior de 18 anos, maior de 18 anos, está aí. Maior de 18 anos, agora está a pagar 24. Mas o regular price, o preço regular são 74 dólares. Estão aí com um desconto, mas não sei se esse desconto vai até quando. Isso é aqui em Texas, como o nome diz aqui mesmo. Texas Trivers. Isso é em Texas. Aí fui, fiz o teste prático, primeira vez eu falhei. Você tem direito a três chances. Você falha essas três chances, terás que fazer de novo o teste teórico e depois todo o processo de novo. No teste prático é muito fácil. Primeiro é que você não vai fazer teste prático com um carro lá na escola de condução. Você vai ter que levar o teu próprio carro. Isso mesmo. É incrível. Você compra carro sem ter cartas de condução e leva lá o carro. Tipo, eles não se perguntam. Então como é que esse indivíduo dirigiu até aqui sem cartas de condução? Mas é mesmo isso que acontece. Vai levar o carro. No meu caso eu não tinha carro. Pedi carro de alguém da minha sogra. A minha sogra foi comigo até lá. Ela é que dirigiu. Os instrutores vêm. Antes de subir no teu carro vão te mandar assinar um papel. Depois de assinar vão te dizer para piscar do lado esquerdo. Tudo isso para verificar se as tuas piscas estão a falhar. Os farôs estão a acender mesmo. Então se uma dessas coisas falhar, então vão ter que adiar o teu texto para um outro dia até o que falhou ser consertado. Então o instrutor ou a instrutora fica à frente do teu carro e te manda piscar do lado esquerdo e direito. Acender os farôs. Buzinar. Vai atrás do teu carro. Te manda pisar no travão para ver se está tudo bem. E depois sobe no carro. E vai te dizer. Siga. Vai em frente. Você vai ter que ir à frente. Vai te dizer para recuar. Isso é aqui em Texas. Na cidade de Dallas. Eu fiz até em Fort Worth. Que é uma outra cidade aqui de Dallas. Fiz em Fort Worth. Claro que isso pode variar de estado a estado. E nem sempre a sequência é a mesma. Então. Partilhando minha experiência. Me mandaram ir à frente. Eu fui. Depois me mandaram recuar. Depois me disseram para parquear em paralelo. E depois saímos na estrada. Na estrada. Me disse. Olha. Vai nessa rua. Vai nessa rua. Sempre assim. Até voltar de novo na escola. Dura pelo menos. Eu iria dizer que dura pelo menos uns 15 a 20 minutos. De tudo. No total. Uns 15 a 20 minutos. Você até falando. Parece algo fácil. Mas eles estão muito atentos no detalhe. Por exemplo. Na hora de recuar. Quando eles te dizem. Avança. Você avança. Quando te dizem recua. Você naquela. Ah. Tá tudo muito fácil. E você. Como já sabe conduzir. Você vai querer simplesmente recuar. Tá errado. Você tem que simular. De olhar nos retrovisores. Como se alguém tivesse a reparar. Ou a olhar. Para ver se está a passar alguém. Ou um carro atrás. E ao recuar. Tens que meter a tua mão no outro assento. Assim no passageiro. Né. Que com a cabeça. Com a cabeça assim virada. E vai recuando. E eles ficam atentos nos detalhes. E depois vão te dizer. Para. Vai à frente. Aí à frente. Não vai. Com uma mão. Assim. No volante. Parece que. Estás aí. A fazer banga. As duas mãos. Têm que estar no volante. Posição. Que eles chamam. Nine o'clock. Six o'clock. Para quem sabe. Ver horas no relógio analógico. É posição nove. Posição três. Né. Tens. A tua mão tem que estar assim. E você tem que. Pelo menos. Claro que não exatamente. Mas pelo menos. De oito em oito segundos. Olhar sempre no retrovisor. Tem que dar sempre a olhar. Aí quando te falam. Parqueia em paralelo. Você não para. Simplesmente. E vai já parquear em paralelo. Pisca. Primeiro. Pisca. E também. Olha no retrovisor. Se está a vir um carro. Tudo simulação. Se está a vir um carro. Pisca. Entra. Parqueia. Pode entrar. E sair. Tipo. Mover a frente e atrás. Para engretar o carro. Quantas vezes você quiser. Quando você estiver pronto. É só dizer. Eu acho que já está bom. O instrutor. A instrutora vai descer do carro. Vai abrir. Vai ver a distância que você está com o passeio. Aí vai apontar. Sempre assim. Eu falhei duas vezes. Na minha terceira vez. É que eu passei. Porque. Eu não sabia que eles estariam tão atentos assim aos detalhes. E tem uma rua que a gente passou. Que não tinha lá limite de velocidade. E eu não sabia qual é o limite de velocidade que eu vou andar. E. É pá. Eu só pisei no acelerador e fui. Mas afinal. Quando é uma rua assim. Numa zona residencial. E não tem limite de velocidade. Você deve andar. De 30 a 35 milhas por hora. E tem uma outra parte também. Que tem um sinal de stop. Aqui no sinal de stop. Você tem que parar. Antes na linha do sinal de stop. Digamos. Seu posto está aqui. Você chega com o carro e para aqui. Você tem que parar mesmo completamente. Mesmo que você já viu que não estava em nenhum carro. Você tem que parar. Para mesmo completamente. Depois de parar. Se você tem aquelas curvas assim. Aquelas interseções mais fechadas. Que se você parar antes do sinal de stop. Você não consegue ver bem. Você primeiro vai. Para. Na linha do sinal de stop. Depois avanças. Até onde você consegue ver. Se está em carro ou não. E paras de novo. Paras de novo. Aí depois avança. Eu também não sabia disso. Eu simplesmente. Passei já o sinal de stop. Fui para lá frente. Onde eu conseguia ver. Se está em carro ou não. E fui. Reproveita-me já aí. E tem mais outros detalhes. Que eles levam em consideração. Não vai já pensando. Ah, eu sei que o Luzi então. Bum. Vai ser fácil. É nos detalhes que eles vão te apanhar. É nos detalhes. Então. E aí. Depois de você passar no texto. Depois de você fazer já. Todo o texto. Quando chega na escola de condução. O instrutor ou a instrutora. Vai te dizer. O que é que você fez de errado. O que é que você fez de bom. E vai dizer que. E vai te dizer. Se você passou. Ou se você reprovou. Se você passou. Vai lá dentro. Vai imprimir já. Uma carta de condução temporária. Uma carta de condução temporária. E um papel. Vai te dar. E a partir daí. Você já pode dirigir. Como você quiser. Né. Você já pode. Já pode. Dirigir. Porque já tem aquele papel. É carta de condução. Se um policial te parar. É só mostrar mesmo aquele papel. Eles já sabem que essa pessoa. Obteve a carta de condução. Há pouco. E depois de uma semana. Ou duas. A carta de condução verdadeira. Chega também. Nos correios. Então. Eu. Esse todo o processo. Me demorou pelo menos. Duas ou três semanas. Duas ou três semanas. Mas em menos de um mês. Eu consegui já. A minha carta de condução. Claro. Tem alguns passos. Que se calhar. Eu saltei. Porque é algo que eu já fiz. Há muito tempo. Né. Como por exemplo. O passo da fotografia. Isso é quando você vai lá. Para fazer a marcação. Do exame prático. Também te tiram já. A fotografia. E as impressões digitais. E aqui nos Estados Unidos. A tua carta de condução. Funciona. Como por exemplo. Em Angola. Não sei se é verdadeiro. Também em Moçambique. O bilhete de identidade. Por exemplo. Em Angola. Quando você quer viajar. De uma província para outra. Tens que mostrar o bilhete de identidade. Aqui a carta de condução. Funciona dessa maneira. Mas isso. Varia também. De estados para estados. Isso é aqui em Texas. Aqui em Texas. A tua carta de condução. É já. Com o teu bilhete de identidade. Mesmo até. Se você for estudante internacional. Podes guardar o teu passaporte. E andar simplesmente. Com a tua carta de condução. Aqui em Texas. Mas atenção. Estudantes. Não podem ir próximos. Das fronteiras. Das fronteiras. Sem o documento da escola. E o passaporte. O documento da escola. Chamado I-20. E o passaporte. Porque. Ao ir próximo das fronteiras. Aqui em Texas. Como faz fronteira com México. Vão pedir. O teu documento da escola. E passaporte. Mas. E há. Em outros sítios. Que pedem documento de identidade. Por exemplo. Quem quer comprar bebidas alcoólicas. Para ver se você é maior de idade. É só entregar a tua carta de condução. Funciona como teu bilhete de identidade. Mesmo até para viajar. Dentro aqui. Mesmo dos Estados Unidos. Se você quer viajar. De um estado para outro. É com tua carta de condução. Que você vai viajar. Então. É um documento muito importante. Tem que ser bem guardado. E não dê o teu número. Da carta de condução. A qualquer pessoa. É um número que tem que ficar guardado. Só para ti. Ou para uma empresa. Se calhar. Se tivesse aplicado para um emprego. E pedir. Um documento de identificação. Então. É isso aí pessoal. Esse foi um resumo. De como ter as cartas de condução. Aqui nos Estados Unidos. God bless.